Encontrei minha vizinha num baile de madrugada Ela foi me dando bola, eu colei na tela, entrei na parada É um charme de mulher, que em avião que doçura É sonhos que vai e tarde, é partido alto, é uma loucura Mulher madura, igual ela ainda não vir Ela tá que tá na minha e eu já tô colado na tela É corpo a corpo, beija, beija e boca a boca A cama é um show de bola, não tem igual, ela é mesmo louca Ela foi um tiro certo, matou minha solidão Tomou conta do meu peito e prendeu no esteio da paixão Nosso amor é proibido e ninguém pode saber Mas quando a gente cai, tá na cara e todo mundo vê Mulher madura Ela tá que tá na minha e eu já tô colado na tela É corpo a corpo, beija, beija e boca a boca Na cama é um show de bola, não tem igual, ela é mesmo louca Mulher madura, igual ela ainda não vir Ela tá que tá na minha e eu já tô colado na tela É corpo a corpo, beija, beija e boca a boca Na cama é um show de bola, não tem igual, ela é mesmo louca Agora vem as pobres que ela tem igual, ela é mesmo louca A cama é um show de bola, não tem igual, ela é mesmo louca É tipo de bola, não tem igual, ela é mesmo louca